Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo, bem, olha só galera, nosso vizinho aqui, já vamos meter o raid nele, né tropa? Porque já sabe, né galera, já falei, não vai fazer base perto da minha, né tropa? E esse servidor aqui eu vou jogar meio focado no servidor, né galera, focado em ganhar, é... Como eu não tinha falado no outro, né tropa? Só que o outro eu fiz totalmente ao contrário. Vou focar ali no Zember, né galera, sempre ficar em primeiro, é... pegar ali o... Ah, vamos! Pegar o primeiro lugar no Zember ali, tá tropa? Ganhar o servidor, né, dominar. Beleza? Bom, esse vizinho aqui eu já até tentei raidar ele uma vez, tá tropa? Só que quando eu cheguei aqui perto da base, ele já tava aqui, então eu peguei e voltei pra trás, né tropa? Agora eu esperei ele sair, aí quando ele sair eu voltei aqui pra raidar, né galera? Ah, vamos! Beleza? Então quando eu esperei ele sair da base, pra ele... Porque provavelmente o cara não sabe como é que dá liberação, né tropa? Tem muita gente aí que não sabe como que dá liberação, tropa. Eu vou explicar pra vocês aí num outro vídeo, tá? Esse vídeo que eu até acabei esquecendo. Ah, bamba! Ah, bamba! Tem que cuidar pra ver se ele não volta aqui, né tropa? Porque se ele voltar aqui, bem, já dá o famoso counter-high, né tropa? Por que que eu esperei ele sair, galera? Porque até que ele chega na base de novo, eu já tô dentro do luxo, né tropa? Aí já não tem mal o que fazer. E ele é bem farmadorzinho, galera, então ele tava farmando, né? Saiu pra farmar. Quando ele voltar, já sabe, né? Ah, bamba! Enquanto ele volta, tropa, ele não vai querer dar liberação, né tropa? Por causa do loot. Provavelmente ele vai estar full de loot. Acho que eu tô colocando uma bomba a mais ali, viu? Não sei não. Ó, até agora nada dele apareceu. Olha aí, não é possível, acho que eu vou colocar uma bomba errada, galera. Deve ter sido colocada na parede, sei lá. Ah, bamba! Ele é boa, explodiu. Ixi, a base é um louco. Meu Deus, tropa, a base é um louco, meu Deus do céu. Quantos ember deu? 25, tropa, 25 ember. Boa, muito obrigado, pletino. Então junta nóis, bem. Eu vou lipar logo essa base dele aqui, galera. Vou quebrar tudo que tiver aqui dentro. Eu não sei, galera, eu não lembro mais, né, se depois que a base se restaura, se as coisas que você tem na base se restaura também. No caso, as forjas, baú, essas coisas assim, né tropa? Eu não sei se isso daí também se restaura, né? Mas a base eu sei que ela restaura, né tropa? Comentem no vídeo também, pletino. Pra você que já tomou aquele famoso, né bem, se a base já recuperou. Comentem no vídeo se a sua base, ela recupera também os baús, cama, os itens da base, né galera, bancada, essas coisas assim, né? Eu fiquei pensando, né tropa? Se eu entrar dentro da base do cara, quebrar a bancada, por exemplo, a base vai se restaurar, mas só que a bancada, se o cara tiver com a bancada avançada, igual a dele que tá intermediário, ó, ele vai tomar o famoso prejuízo, né tropa? Porque ele é 1.200 pés, galera, pra você upar uma bancada dessa. E pra você avançar ela, é 1.000, é 2.400 tropas. Fora que você tem que intermediário primeiro, né, que é 1.200 peças. Jogar esse facãozinho fora, já foi pro Peleléu. Mas vai quebrar na 12 mesmo, tropa. Deixa eu ver se não tem nenhum facão aqui. Parece que eu já podia levar esse embre logo pra base, né tropa? Encher a mochila e levar logo pra base, ao invés de ficar aqui dando bancada, né? Ó, facãozinho, boa. Ficar dando bobeira aqui, já já ele aparece. Ele tá online, tropa, ele tá aqui no servidor, ele só não tá dando liberação porque ele tá farmando. Ele tá com a mochila cheia de luxo, deve ser alguma coisa muito importante. Senão ele já teria dado liberação faz tempo, se matado, sei lá. Opa. Ó, tem Henry piscando aqui, tropa. Será que é ele, galera? É por isso que ele não tá... Ó, falei, é ele mesmo, ó. Agora lascou, ah! Merda, puxei a 12. Ah não, tropa! Meu Deus, Pratinho, você é muito burro, Platinovski. Nossa, tropa, puxei a 12, galera. Na verdade, não puxei a 12, né, tropa? Eu já tava com a 12. É, Pratinho fazendo platinagem sempre, né, tropa? Mas eu vou me vingar, tropa. Oxi! E aí, zumbi, virou Jesus agora, flutuando por aí? Super homem, ou super zumbi no caso, né? O super morto vivo. Estranho esse negócio, né, tropa? Morto vivo. E se tá morto, como é que ele tá andando, bem? É esquisito, né? Sei lá, né? Aí, lá vem o gordão. Meu Deus, só soco... Ah, não tem saída! Agora lascou! Platinovski, sai daqui, gordo desgraçado! Ah, platina! Ah, filha da mãe! Não é possível, tropa. Eu saio de um jogo e esses gordões me seguem. Não é possível! Eu sou um imã de gordão explodido. É uma coxinha, coxinha! Ah, não é uma coxinha, é um platina. Eu confundi coxinha com platina. Aí ele queria encher a barriga dele, que é a barriga desse tamanho. Ele queria encher, né? Mas só que daí ele viu que não era uma coxinha, era o alfa, né, bem? É um platina. Ele falou, ah, eu não quero comer isso daí, não. Então, é muito sequela. Muito magrelinho. Não tem nada pra encher meu bucho, né? Que é um bucho desse tamanho aí, né, Platinovski? Meu Deus do céu! Aí ele vai e se explode, né, tropa? Fica com raiva, porque ele andou uma vez num caminho muito grande, né? E cansa, né, tropa? Fica andando. Aí ele prefere morrer do que andar de volta o caminho pra voltar, né? Aí ele prefere... Ah, eu vou morrer, que não quero mais viver também. Ih, velho, aí vai e se explode. Platino! É o gordão, bem! Esses caras de sniper também, galera. Eu falei que eu ia achar uma sniper, ia voltar aqui, ia me vingar deles. Eu só não tenho a 4X ainda, tropa. Na verdade, nem 4X, nem 8X, né? O que eu queria mesmo era uma 8X pra sniper e uma 4X pra M4, tropa. Ah, a KM é melhorzinha que a M4, né, galera? Só que como eu sempre falei pra vocês, né, tropa? Qualquer tipo de jogo, tropa. Até na vida real mesmo, né? É uma arma que eu acho muito linda, galera. Linda mesmo. É questão de design. O design dela é muito magnífico, tropa. Que é a M4, né? Mas essa arma eu sou realmente apaixonado, né, tropa? O design dessa arma. Eu acho ela muito bonita. É um fuzil top dos tops, viu? A K também tem um design bonito, né, galera? Só que eu já prefiro a M4. Ah, libera-dana. A M4, ela é 5,5,6, né, tropa? E a KM é 7,6,2. Ela é um pouco melhor, né? Um pouco não, né? Bem mais forte, né, tropa? Só que em questão de design, tropa. Boniteza, eu acho a M4 bem mais bonita. Só tô errando bastante tiro, livre. Homem. Olha, mas tava mirando na cabeça. Ah, a cabeça. Aí, agora foi. Tem uma cabeça desse guardinha aí. Tá bem pequena, viu, tropa? Eu acho que ele não é... Eu ia falar um negócio, mas não pode, né? Pra gente não. Splatinho. Ah, cabecinha, bem. Esse é o que tá na cabeça. Tem um cara aqui, hein, tropa? É, tem um cara aqui mesmo, ó. Tem um gordão lá, tá atirando nele. Não, não ativou o negócio aqui, então não tem ninguém aqui, não. Vai ver na testa. Toma, 153. Tem uma outra sniper. Toma, 153 de novo. Morreu? Morreu. Ah, tem mais outro. Outro, né? Tem mais outro. Ixi, nossa, eu já tô errando um tiro demais, tropa. Ih, tem que arrecar agora. Olha lá as cores. E lá vem ele, ó. É, é rush aqui, seu bota. É, é rush aqui, é a liberdade. Meu, tem mais um ainda. Socorro. Corre bem, celeira. É, o cara não ativou aqui não, tropa. Quando ele já tá ativado, galera, você vai ativar ele, ele fala que já tá ligado. Tipo, não mexe. Às vezes ele mexe o negócio ali, mas só que ele não muda nada, né? Porque ele já tá ativado. Tipo, alguém já pegou. Aqui você... Ué, eu matei o outro? Nem vi. Nem lembro de ter matado esse outro não, galera. Lembrando pra Tinovski, hoje à noite, tá, galera? O próximo vídeo que eu postar aí na parte da tarde, os cinco primeiros que comentar vai ganhar código, viu, bem? O código aí pra você fazer o teste beta, tropa. Pra você jogar, igual todo mundo tá jogando aí, tá bom? Pra você que não conseguiu o código ainda, fica esperto, tá? Das sete até as sete e meia no máximo ali, eu já tô postando o próximo vídeo, tá, galera? Sete e meia... Sete ou sete e meia da noite, tá, galera? Entre esse horário aí, você fica sempre atualizando o canal ali, sempre pesquisando, né, tropa? Pra ver se já tá lançado o vídeo novo, tá? Lembrando, galera, que pros membros não vale, tá, tropa? Porque os vídeos sempre vai primeiro pros membros, né, galera? E depois ele fica público aí pra todo mundo, tá? Então pra quem é membro do canal, ele sempre vai ver o vídeo primeiro, tá, tropa? Só que no caso, pra eles, não conta, tá, galera? Não vai contar isso daí, tá bom? Então não precisa se preocupar. Até porque o código deles, galera, quem não tiver, eu vou mandar pra eles lá no grupo do WhatsApp, tá? Lembrando, pra você que não é membro do canal também, quiser se tornar membro, tá? Tem um grupo do WhatsApp, tá, tropa? Lembrando que o grupo do WhatsApp, galera, é só pro membro do canal, tá? E o grupo do WhatsApp não é grupo do jogo, é grupo do canal, beleza? Pode comentar sobre qualquer coisa, o que tiver, o que quiser... Oxi! Ah, tropa, eu buguei tudo, voltei lá naquele coisa lá, o cara já tinha pegado meu loot. Enfim, acabei, fiquei com raiva, nem voltei lá, né, bem? Primeira raiva que eu passei aqui no princípio. Plá, tcham! Aí, eu vim buscar o outro drop aqui, cheguei aqui, já tava um... Já tem um carinha aqui, ó, já tá aberto. Acho que eu vou matar esse cavalo dele, que daí ele não vai ter como fugir, né? Já que ele vai fugir no meu, aí se eu matar o meu também, aí quem vai dar pé vai ser eu. Mas eu posso achar outro cavalo por aí também, né, tropa? Vem que zumbi feliz, vem, vem, vem. Toma, toma, 66, ih, já não gostei desse dano desse facão, hein? Olha lá ele lá, ó, tá lá escondidinho, tropa, ele acha que eu não tô vendo ele, ó. Nossa, galera, pior que eu tenho granada lá na base, tropa, se eu tivesse trazido... Meu amigo, se eu tivesse trazido granada, tropa, eu teria feito um sucesso. Vou subir ali, tropa, vai ver que ele nem... Às vezes ele nem tem arma, nada. Eu tô com medo de ele, na hora que eu começar a apontar a cabeça ali, ele meteu a facãozada na testa, tropa, aí já era. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai, vai, vai! Nossa senhora! Boa, tropa, nossa! Ainda bem que bugou e eu caí, galera. Senão tinha me lascado, ia tomar uma dosada bem no meio da cara. Caraca, tropa, tá vendo? Tem mal que vem pra bem? Nossa, esse Platini ia me humilhar ali, ele ia liberar dando, tomou 24. Nossa, se ele tiver com 120 de vida... Aí, Platini, libera, libera dando, tomou 24 de novo, 48. Na minha conta, já foi 48, bem, deve estar com pouca vida já, viu, Platinovski? Na minha conta aqui, se tiver com 80 de vida, é muito, hein, tropa? E se ele tiver com roupa, né? Se ele tiver sem roupa nenhuma, ele tá com bem menos, ele tá com 70 no máximo. É assim, Platini, é 70, se não der, 70 de novo. Platini, já fez as continhas hoje, Platinovski? Não pode fazer conta não, tropa, dói a cabeça. Odeio fazer conta, bem. Ei, Platini, desce daí, vai. Nossa, galera, ô, mancada que eu dei agora. Vou matar esse cavalo aqui, que daí não tem como ele fugir. Porque às vezes eu tô pular de lá, ele vem correndo aqui, pega o cavalo e acelera no mundo, né, tropa? Eu fico pra trás. Ele tá aqui em cima ainda. Eu vou arriscar aqui, eu vou... É imitar, né, tropa? Fazer de conta que eu vou pular ali, só que daí eu não pulo, né? Ah, a cabecinha dele lá, ó. Ah, melhor, aí tem mais zumbi gospeando fogo aqui ainda. A cabecinha dele lá, tome. Ah, errei. Tome. Caraca, tropa, mas eu tô ruim com essa sniper. Ai, socorro, filho da mãe, ele me acertou. Ai, liberada, 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 liberada no voo de 24, 58, Platini. Nas minhas contas aqui, não sei nada, mas você já deve estar com 30 de vida. Uma hora a bandagem acaba. Pior que tem... Tem janela pra pular de cá, galera. Ele vai acabar saindo nessa janela aqui pelas costas, ó. Pode ficar esperto que ele vai fugir por aqui, tropa. Pode ter certeza. Então agora eu matei o cavalo, né? Os dois... Ai, filha da mãe, Platini, desgraçado. Liberada no voo de 24 de novo. Ele deve estar sem bandagem já, galera. Certeza. Ele não tem bandagem mais não. Eu duvido que você tem bandagem. E eu que vim lá da base, tem a plantação de algodão na base. Ah, ele tá lá ainda. Opa! Parece que fugiu. Eu posso estar louco, tropa, mas acho que ele pulou a janela, hein? Ah, galera, acho que ele pulou, filha da mãe. Nossa, ele vai fugir, galera. Não é possível. Ah, já fugiu? Platina desgraçada. Ah, mas eu te acho, Platinosa. Pior que eu não sei nem o nome dele, né, tropa? Uma coisa que eu vou pedir pra adicionar, galera, no jogo aí. Que é uma coisa bem legal, né, tropa? A questão do report, né? Pra você olhar o report do jogo. Isso é uma coisa que deveria ter, droga, galera. Todo jogo, na verdade, deveria ter, né? Independente se é jogo de estratégia ou de sobrevivência. Jogo de PVP, jogo de tiro. Sei lá, qualquer tipo de jogo, né? Eu acho que deveria ter esse negócio aí de... É, olhar o report, né? Pra ver quem tá perto de você. É, tropa. Platinosa sumiu na braquiara. Agora eu vou lá pegar o outro drop. Galo, é do outro lado do mapa. Mas eu vou lá também, ó. Aí, galera, eu cheguei aqui no outro... É, no outro airdrop, né, bem? Deu aqui escondido dentro, galera. Olha só que lugarzinho top de ficar ali, ó. Agora já tá acabando o tempo também do airdrop. Tinha um carinha aqui, galera, que ele tinha abrido... Ele tinha aberto, meu Deus, abrido. Platin! Vamos voltar pra escola, né, Platinosa? Olha que tá feio o negócio, viu? Meu pai amado, Platin falando todo esquisito, todo errado, bem. Ó, tá acabando já. Aí, ó, abriu, boa. Tinha um carinha aqui, galera, que ele tinha aberto o airdrop. Só que dentro da que eu cheguei, ele saiu correndo de cavalo. Acho que ele tava pelado, sem nada. Ou tinha algum tipo de luz na mochila, né? Beleza, ó. Veio outra Thompson. É, tá vendo? Platina peladinha, ele ia pegar o drop, galera. Ele já ia ficar com a Thompson. E essa Thompson aqui é top demais, galera. É uma arminha boa demais, pô. É início do servidor. Ah, a doze, galera. Vejo muita gente pegando doze e trocar pvp. A doze é a pior arma que tem, galera. É só pra matar zumbi mesmo. Pra trocar pvp de doze, esquece, galera. É horrível. Geralmente, você nunca vai conseguir. É impossível. Qualquer cara que tiver uma flecha, por exemplo, ele vai te matar. É só tomar distância. Vé, galera. Cheguei aqui, tem um outro airdropzinho já também, ó. Já vamos tentar pegar também, troca. Boa, abriu. Boa, boa, boa. Acelera, 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 bem. Acelera, acelera muito. Ai, não dá pra passar aqui, socorro. Ah, volta pra China. Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã vamos radar nosso visite de novo, hein. Valeu e fui. Fui.